Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 14. Você que encontrou o texto, capítulo 9 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 14, diga amém. Amém. O texto diz o seguinte. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas o que discutis com eles. Um homem dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele expuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu, Ó geração incrédula, Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, Quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Disse-lhe Jesus, Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto. A ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você pode dizer amém? Toma teu assento por bondade. O texto que nós acabamos de ler, ele coopera conosco para entendermos algumas realidades da vida espiritual. Todas as vezes que você se deparar com essa leitura, alguns princípios espirituais estão inseridos nesta mensagem. A primeira verdade que a gente não pode desprezar, e ao olhar esse texto, isto se torna claro para nós, é que o mundo espiritual existe. E a segunda verdade inserida neste texto, é que o mundo espiritual que existe, está em plena atividade. E as atividades deste mundo espiritual existente, se manifestam nesta realidade que nós chamamos terrena. Portanto, todo o indivíduo na face da terra, está submetido a uma ação espiritual. Não há ninguém sobre a face da terra que pode dizer a minha vida está isenta de uma ação espiritual. Todos os indivíduos na face da terra estão submetidos a uma força espiritual que os domina. é por isso que nós não podemos falar sobre identidade, sem primeiro falar sobre pertencimento. Eu jamais poderei dizer quem você é, sem primeiro declarar e deixar evidente de quem você é. Porque o que define a sua identidade é a quem você pertence. não é o lugar que você frequenta, não são os hinos que você canta, não são as pessoas que caminham com você. O que define quem você é, é quem domina a sua vida. Nesta noite, quando nós falamos de conexão, nós não falamos apenas de um contato, nós falamos de um domínio. Nós não falamos apenas de uma proximidade, nós falamos de uma habitação. nós não falamos apenas de uma passagem, nós falamos de uma permanência. E no mundo espiritual que existe, está em movimento e manifesta suas obras entre nós, nós temos apenas duas opções. Ou você pertence a Jesus, ou você pertence a Satanás. No mundo espiritual não tem neutralidade, no mundo espiritual não tem terceira via, ou pertence a Jesus ou pertence a Satanás. E é a partir desse pertencimento que a sua vida será conhecida. Porque a sua vida é conhecida a partir dos frutos. Jesus foi quem disse e nós, nós, equivocadamente, por muito tempo, acreditamos que crente tem cara. Crente não tem cara, crente tem fruto. E foi Jesus quem disse, pelos vossos frutos, vocês os conhecerão. Até porque para ter cara de crente é fácil, é só montar, é só estruturar. Só que Jesus está dizendo, não é algo que se vê apenas por fora, é algo que começa aqui dentro e vai crescendo de tal maneira que uma hora se espalha aqui fora e alguém vai olhar e vai dizer, tem alguém que habita nele, que domina a vida dele e o faz ser completamente diferente de tudo que a gente conhece. É a conexão desse Jesus conosco. Esse texto que a gente acaba de ler, ele deixa claro que a ação de Satanás entra em uma casa e vai atingir a vida de um menino e a partir dessa possessão diabólica, os frutos começam a se manifestar. entenda por favor, o que Marcos está narrando para nós é literal. A partir da possessão diabólica o menino perdeu capacidade de fala e capacidade de audição. Ele não fala e ele não ouve. Isso é literal. A segunda ação que Satanás impõe sobre a vida desse menino é que ele é jogado ao chão e depois da queda ele vai se enrijecendo. Na versão que lemos diz que ele vai se secando. A tradução mais específica é perda da flexibilidade nas juntas. O menino não movimenta mais as juntas dos braços, das pernas, ele está enrijecido. Por último, ora ele cai no fogo, ora ele cai na água e em todas as vezes Satanás quer matá-lo. Você ao olhar para esse texto diz assim, pastor, estou bem porque na minha vida nada disso acontece, só que escute, para a realidade da qual você faz parte adolescente, existe um agente chamado Satanás operando da mesma maneira porém sem ser percebido nos nossos dias e à luz desse texto a gente vai perceber que tem muita gente frequentando os nossos ambientes, cantando os nossos cultos, vestindo os nossos uniformes, mas não está conectado com o céu, está sendo dominado por Satanás. Mas hoje aqui o mesmo Jesus que se apresentou lá vai se apresentar mais uma vez para desfazer as obras do diabo. Hoje é dia de Deus pegar vidas, abrir o entendimento e dizer você precisa de uma conexão verdadeira com a minha presença. Glória. Glória. Talvez você me pergunte, Pablo, qual é a primeira lição que esse texto me traz? A primeira ação diabólica sobre a vida do menino é tirar dele capacidade de falar e capacidade de ouvir. Escute, quem não ouve e quem não fala tem uma séria dificuldade de se comunicar. Quem não consegue se comunicar plenamente tem uma outra área afetada na vida que é a comunhão. Quem não fala, quem não ouve tende, está mais inclinado a um processo solitário. Logo, a vida solitária vai trazer ele a sensação não sou aceito, não sou amado. Tem muito adolescente perfeito fisicamente, fala, ouve perfeitamente, mas não consegue ter comunicação dentro de casa. É adolescente que até fala em língua estranha aqui, e eu gosto muito disso, mas isso deixou de me encantar faz algum tempo, sabe porquê? Falar em línguas aqui é dom de Deus, agora falar a língua dos pais em casa é fruto da conexão de Jesus consigo. Você pode falar língua que quiser aqui dentro, minha pergunta é, está falando em casa com pai e mãe? Está sentado na mesa falando com pai e mãe? Ou está entrando em casa em silêncio, entrando o quarto em silêncio, seis horas em silêncio, e a gente está dizendo, é normal nessa geração, não é, Deus não criou você para existir sozinho, Deus criou você para existir em comunidade, ter comunhão com gente, quem disse para você que gente em silêncio é gente em paz? Pastor, adolescentes por alguns anos, até o dia que eu atendo um pai no gabinete, ele diz, pastor, me ajuda, tem um filho de 15 anos, nunca me deu trabalho, entra quieto, fica quieto, nunca me incomodou, e eu ainda brinquei com ele, falei, se o seu filho não te dá trabalho, por que você veio buscar ajuda aqui? Porque tudo que os pais fazem quando vêm aqui, é dizer de um filho que dá trabalho, se o seu não dá, você é um privilegiado, ele disse, aí que está o problema, passei na porta do quarto dele, ele estava tirando a camiseta, e eu nunca tinha percebido um caroço no peito, grande, visível, quando olhei aquilo, disse, filho, o que que é isso? Ele disse, não é nada pai, não dói, pastor, me preocupei, levei ele no médico, primeira consulta, o médico me chamou e disse assim, vamos fazer uma biópsia, enquanto o médico imprimia as guias para fazer os exames, disse ao menino, sai da sala um pouco, preciso falar com seu pai, quando o menino saiu da sala, o médico olhou para o pai e disse assim, o senhor tem condições financeiras, o pai disse, tenho, leva seu filho numa psicóloga, no psicólogo, ele disse, qual é a conexão de caroço no peito com psicólogo, o médico disse, além de médico, sou pai, e o comportamento do seu filho me estranha, estou te dando uma opinião como pai, faz isso, algumas sessões, a psicóloga chama pai e mãe, quando os dois se apresentam diante dela, ela diz assim, ajudem o filho de vocês, eu não quero cravar o diagnóstico, mas os indícios são fortes, eu preciso compartilhar com vocês, o filho de vocês, tem forte tendência a suicídio, uma depressão avançada, está tentando tomar conta dele, faz alguma coisa pelo filho de vocês, e o pai pergunta, o que é que a gente vai fazer, ela diz assim, entra no mundo dele, ele é calado, ele é solitário, ele é isolado, e vocês acham que isso é normal, fone no ouvido dentro do quarto, cinco horas, tela de celular, oito horas, videogame a madrugada toda, e está todo mundo aplaudindo, dizendo, é essa geração mesmo, não é, não é, Satanás está entrando nesse processo e dizendo, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não divide com ninguém, entra mudo, sai calado, vai na igreja, não tem problema, mas volta para casa, se sinta lá angustiado, na igreja, uma vez por semana, você extravasa, mas aqui, ninguém te ama, ninguém te acolhe, quando o pai mergulha na vida do filho, nada de diferente, até que um grupo de whatsapp chama atenção, cinco meninos conversam entre si, sabe qual é a conversa? Diabo já chegou aí? Risos, quando é que a gente vai para o inferno todo mundo junto? Risos, quem é que o diabo vai matar primeiro? risos, quando o pai olhou isso, não é normal, Satanás está tentando matar meu filho, Jesus vem aqui hoje, dentro dessa casa, dizer para algumas pessoas aqui, sua guerra não é contra carne e sangue, sua batalha é contra principados e potestades, mas você não está sozinho aqui, os céus estão abertos sobre nós, a presença dele é real no campo e nessa abertura ele veio dizer, eu vou restituir a conexão que estava perdida, você não vai voltar para casa sendo influenciado por outra força, se não debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, eu vou restituir segundo a ação que Satanás impõe sobre a vida do menino, ele cai no chão, não trata, termina o processo enrijecido, diga bem forte, queda, diga bem forte, trauma, diga bem forte, revés, diga bem forte, não trata, e termina enrijecido, mas eu vi que vocês hoje, e aí a gente se alegra, está todo mundo soltinho, está todo mundo se movimentando, o problema é que nesse tempo a queda acontece, ninguém trata, e o que enrijece não é mais o corpo, quem enrijece é a alma, é adolescente com 15 anos que ouviu uma palavra do pai mal colocada, e está aqui dizendo, não vejo a hora de fazer 18 anos para ir embora dessa casa, é adolescente que foi ferido na infância por situações tão complexas que diz assim, eu não vejo a hora de ter a minha família para nunca mais olhar para cá, é adolescente que já arrumou a mochila várias vezes, botou peça de roupa lá e disse, hoje eu vou embora, porque eu não aguento mais isso aqui, está com a alma enrijecida, a alma está angustiada, e você veio aqui hoje dizendo, vou cultuar, só que Jesus te lembra uma coisa, quando vier cultuar e se lembrar que tem alguma coisa mal resolvida lá, deixa a oferta, volta lá, resolve o processo, e aí volta aqui para cultuar, com muito temor, com muito temor, escute o que Deus vai dizer, tem adolescente aqui, que deveria estar sentado junto com os pais agora, olhando nos olhos e dizer assim, perdão, perdão, eu estou cheio de ódio aqui, eu não consigo olhar para vocês, tem adolescente que está fazendo da igreja sua fuga, você não vem aqui por convicção, vem para se livrar da casa, não tem mais prazer em conviver com os pais, só que Deus manda te dizer, você é uma flecha, não funciona sozinho, funciona na mão de um guerreiro valente, e Deus está dizendo, eu já coloquei esse guerreiro valente lá na tua casa, é o teu pai, a tua mãe, e você diz assim, pastor, mas por que eu tive que passar por isso? Romanos 8 e 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por um decreto eterno. Deixa eu dizer uma coisa séria ao seu coração, eu não falo para você como alguém que passou ileso por isso, não, falo com você como um adolescente que sofreu demais, filho de pais crentes, crentes num nível muito elevado, eu digo que minha mãe e meu pai concorriam para ver quem era mais crente que Jesus, não era entre eles, era entre eles e Jesus, minha mãe era tão crente que ela lia rótulo de coisa ao contrário para ver se achava demônio escondido, a gente era bem pobre, hoje é menos pobre, hoje é uma pobreza gourmet, uma pobreza premium, mas eu lembro que minha mãe e a gente não tinha muita coisa em casa, um dia ela entrou, foi no banheiro, pegou o vidro de shampoo e de condicionador naquele tempo me era algo útil e ela pegou saiu marchando pela casa chegou no lixo jogou fez uma cara muito espiritual e eu estranhei falei mãe o que a senhora está fazendo? ela disse seda lida ao contrário Hades Hades inferno aqui não fica vai para o lixo falei mãe nós não temos dinheiro para comprar outro ela disse lava no sabão mas o inferno aqui não fica cresci nesse meio na adolescência muita confusão com o pai até o dia que tomado por ira tomado por raiva eu olho para ele num evento da igreja a gente discute e eu digo para ele eu não era desviado até agora porque foi assim que ele me chamou o que é que você veio fazer aqui seu desviado olhei para ele e disse até agora eu não era a partir de hoje você vai conhecer o pior desviado que conheceu na vida isso leva quase seis anos cravado aqui dentro eu estava fora da igreja até que Jesus vai me resgatar e sabe quando é que foi curar tudo isso? quando eu encontro meu pai num leito da UTI entre a vida e a morte nesse dia o Espírito santo brada do meu coração e diz assim vai terminar assim? vai acabar sim a história de vocês? eu disse tenha misericórdia de mim eu preciso me consertar com meu pai me dá mais uma chance Espírito de Deus no leito da UTI eu sou o primeiro crente que chega e eu boto a mão na cabeça do meu pai e digo assim pai não tem nenhum crente aqui que o senhor gosta não tem nenhum crente aqui que o senhor valoriza nem os obreiros entraram aqui eu sou o filho mais velho me deixaram entrar por primeiro só que agora Jesus está fazendo uma obra na minha vida e eu vou orar pelo senhor e a minha oração foi essa se o senhor tem um plano comigo eu peço que o senhor conserte a vida do meu pai agora porque quando ele estiver bem eu conserto minha vida com ele volto no mesmo dia para a UTI quando entro na UTI o médico que me atendeu de manhã diz assim tem boa notícia ele disse vai lá no leito do seu pai depois volta a gente conversa corre lá sabe qual é a única coisa diferente olho aberto olho aberto falei com ele nada belisquei ele nada dei soco do lado dele nada puxei a mão dele nada falei com ele orei com ele nada voltei e disse assim doutor a única coisa diferente é que ele abriu o olho ele falou e é justamente isso que eu não sei explicar a gente cedou ele num nível tal que era para ele não ter movimento algum mas depois que você saiu da cama dele à tarde virou as costas e foi sair a enfermeira passou e ele começou a mexer o olho eu não sei como ele conseguiu até agora não fechou só sei de uma coisa se tem algum movimento ali é um bom sinal para a gente creia seis meses depois meu pai sai do hospital e hoje quando eu volto para minha cidade ele sabe que eu estou ali pregando ele vai e senta na igreja quando termino de pregar ele chega perto ele diz assim sabia eu sabia que havia um plano sobre a sua vida eu estou orando por você todo dia e Jesus vai fazer muita coisa ainda e eu vi aqui dizer para você acaba o campo mas não deixa esse dia acabar para acontecer isso manda uma mensagem para casa e diz assim pai mãe está chegando alguém diferente eu saí eu saí de casa ruim eu saí de casa odiando eu saí de casa amaldiçoando mas está voltando outro sabe por quê? o mesmo sentimento que habita naquele que tem conexão comigo acaba de tomar conta do meu coração nesse lugar essa porta de universidade não se abrirá enquanto no seu pensamento ela for a moeda que prova para o seu pai e para a sua mãe que eles estavam errados esse relacionamento será maldito enquanto ele for a porta da fuga da sua casa mas o dia que você liberar perdão voltar para casa e consertar e a gente está brincando a gente está brincando satanás não por último sabe qual é a terceira ação de satanás na vida do menino ora joga no fogo ora joga na água quando eu li esse texto a primeira vez eu disse uau estava no fogo estava morrendo foi para a água melhorou só que o texto diz tanto no fogo quanto na água satanás quer matá-lo repita comigo por favor não existe lugar bom para a crente diga bem forte o que existe é direção de Deus para a crente para a crente não tem lugar bom ou ruim para a crente tem direção de Deus e sabe qual é o problema da nossa geração as vezes eu converso com o adolescente principalmente quando eles estão chegando no terceirão e a pergunta é óbvia o que é que você vai fazer aí tem adolescente que está tão confuso que ele diz assim pastor eu pensei três coisas engenharia mecânica psicologia e culinária tudo a ver tudo a ver eu não vou falar porque está gravando mas fica entre nós tem uma menina na nossa igreja que veio de medicina para moda radicalizou né que adolescente é isso pulsando o que é que eu vou fazer meu Deus o que é que eu vou fazer deixa eu dizer uma coisa para você não tem linha boa para a crente que tem é direção de Deus para cada um tem pai e mãe de adolescente aqui pai e mãe está aqui está aqui tem um aqui tem filho um dois dois quanto tem o mais velho não não isso é adolescente mais não barbado 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 já sei 16 ao segundo esse é bom esse é bom esse é bom qual o nome dele Adriel na sua função de pai pastor André o senhor já pensou Adriel como doutor já pensou sim já pensou ele às vezes atendendo pessoas em um hospital já pensou pensou como advogado por que será né o senhor é advogado não mas tem vontade imagina um interno gravado num plenário defendendo bacana né e se Deus chegasse e dissesse não vai porque Adriel é meu e ele não vai passar por nenhuma corte ele não vai entrar em nenhum hospital como médico que eu vou levá-lo pra longe vou plantá-lo num lugar com pouca gente com tanta dificuldade que vocês vão chorar muito mas é tudo que eu planejei pra ele e a minha vontade André é boa perfeita e agradável a poucos dias atrás eu recebo uma palavra da psicóloga que trabalha no projeto social que nós temos na igreja meu filho de 16 anos é voluntário lá e ela disse assim pastor fizemos uma entrevista com seu filho ah pastor que coisa boa ele falou pra nós que ele sente na alma que tem algo especial pra ele eu falei é eu todo empolgado esse menino vai estudar esse menino vai se formar ela disse não ele falou que a família dele foi chamada pra cuidar de gente e que ele ele vê gritar na alma dele que não tem outra saída pra ele e tudo que ele sonha ser é pastor aí eu falei não Deus não já basta eu já basta o meu sofrimento aí Deus gritou na minha alma não tem lugar bom tem o meu lugar e no meu lugar dá certo no meu lugar funciona no meu lugar frutifica no meu lugar é feliz no meu lugar tem esperança no meu lugar você vai ser vitorioso no meu lugar você fala e eu confirmo no meu lugar não é tua força é a minha graça é a minha misericórdia e não tem a ver com recurso financeiro tem a ver com a conexão da minha presença com a tua vida ei eu não estou dizendo pra você não estude mas estou dizendo tem alguns aqui que Deus vai dizer não não vai eu não estou dizendo pra você não se esforce mas Deus me manda dizer alguns aqui você tem um outro chamado alguns vão voar para outros países você vai ficar naquela periferia bem tranquilo mas todas as vezes que olhar pro céu eu vou olhar pra você e vou dizer assim é aqui que eu queria você porque pra crente não tem lugar bom pra crente tem o lugar que Deus quer e quando você vai pro lugar que Deus quer ah, funciona você lembra dos três jovens na Babilônia? lembra dos três jovens na Babilônia? Sadraque, Mesaque e Abidinego Ananias, Misael e Azarias lembra dessa galera toda? um dia eles estão lá e o rei da Babilônia diz assim vou aquecer a fornalha se não se dobrar o melhor lugar pra vocês é do lado de fora prostrado e eles dizem assim fica tranquilo a gente não vai discutir sobre isso não o nosso Deus pode livrar se ele quiser ele livra se ele não quiser a gente já entendeu o lugar que ele quer a gente é lá dentro mas lá tem fogo não tem problema é melhor lá dentro fazendo o que ele quer do que aqui fora livre desse fogo pastor Flávio Nabucodonosor diz assim é de verdade isso? essa afronta é séria? os meninos dizem é séria é séria aí diz assim amarre os meninos amarrou os três a Bíblia diz que os soldados da Babilônia pegaram os três e quando eles chegaram pra jogar os três os que jogaram morreram na porta escute lugar que Deus te chamou pra caminhar ímpio não vai passar nem da porta só funciona pra você e a Bíblia diz que quem morre na porta não tem chance nem de entrar os três não os três estão lá dentro e não estão lá dentro sofrendo estão lá dentro caminhando e o melhor que quando você chega no lugar que ele quer a conexão funciona de repente alguém olha e diz assim jogou quanto? três tem certeza? fez a conta direito? fez dá uma olhada é eu tô vendo o quarto e o quarto não é jeito de homem não é semelhante a filho de Deus sabe por quê? o quarto homem ninguém joga o quarto homem ele entra o quarto homem ninguém pega o quarto homem ninguém amarra é ele que desce e ele veio dizer aqui pra você se você chegar no lugar que eu quero a minha conexão se estabelece e lá eu me manifesto eu não gosto de fazer isso não eu sou aquele assembleano que as vezes fica chato e quando o pregador diz puxa o cabelo do seu irmão dá soco no seu irmão cutuca seu irmão dá um murro no seu irmão as vezes eu fico agoniado mas hoje eu tô pregando vou fazer é claro que eu não tenho a mesma habilidade mas olha pra essa pessoa do teu lado diga pra ela assim o lugar pouco importa diga bem forte o importante é saber que é o lugar que ele quer o lugar que ele quer o salmista entende isso e ele diz assim ele é meu pastor e a partir de agora o lugar quem sabe é ele ele me faz deitar em verdes pastas ele me faz chegar bem perto e me refrescar nas águas tranquilas aí ele diz assim mas ele também é aquele que me faz caminhar em algum momento isso pode até acontecer no vale da sombra da morte aí alguém diz assim então você perdeu o sossego então você perdeu a tranquilidade porque você tava no pasto verdejando nas águas tranquilas e agora ele radicalizou levou você pro vale da sombra da morte ele diz assim o problema não é o lugar o problema é se ele for com você e se ele for com você deixa de ser um problema ele diz assim no vale da sombra da morte não temerei mal algum porque porque tu estás comigo no lugar que ele quer é no lugar também que ele está no lugar que ele quer é também o lugar que ele se manifesta se você deseja essa conexão com ele levante a sua mão pro céu e hoje diga pra ele eu só quero o teu lugar eu só quero o teu ambiente eu só quero a tua presença fica de pé ô glória escute eu termino escute eu termino na vida de um menino que sofre a porta de transformação começa com a figura de um pai que se manifesta a bíblia diz que quem percebe isso é o pai do menino e aí eu quero liberar uma palavra para os pais de adolescentes e jovens que estão aqui receba isso por favor você como pai precisa ter duas coisas importantes percepção isso é fruto de sentidos naturais agora aliado a isso você precisa ter outra coisa que é discernimento pastor o que é discernimento é saber de onde vem o que você percebe discernimento é olhar para o que acontece e dizer sei de onde vem tem muito pai aqui que já percebeu que tem alguma coisa errada o que está faltando discernimento para saber conectar com a fonte do problema porque tem gente aqui tentando tratar problema com coisa pastor se eu mandar meu filho para o Beto Carreira ele melhora você vai mandar o capeta para a Big Tower pastor se eu der um iPhone 16 Pro Max de 1 Tera para ele rapaz a vida dele vai ser outra vai ser um capeta tecnológico Jesus vem dizer aqui problema espiritual não trata com coisas problema espiritual se trata com uma conexão e sabe o que está faltando para a nossa geração de pais olhar para a geração de filhos e dizer fica tranquilo seu problema não é um tênis melhor seu problema não é uma roupa melhor seu problema não é um celular novo seu problema é um encontro pessoal com Jesus e fica tranquilo eu não quero saber se você quer eu quero saber se você precisa vem comigo eu quero conclamar a geração de pais da qual eu faço parte hoje sabe qual é a nossa principal missão levar filhos para ter um encontro verdadeiro com Jesus que a gente conhece só que para levar filhos para o lugar que Jesus está eu preciso saber onde ele está eu quero chamar essa geração de pais hoje para dizer você precisa ter conhecimento do Deus que você serve para levar essa geração para o encontro que vai transformá-los eu quero terminar orando eu quero orar por gente que entrou aqui nessa casa e você sabe o que está acontecendo lá dentro da sua casa comunhão zero com pais coração angustiado não tem mais comunhão lá dentro palavras malditas que foram lançadas sobre você até agora reverberando na sua alma e satanás dizendo é isso aí mesmo bate a porta é isso mesmo responde a altura você já é moça você já é homem não baixa a cabeça ele acha que ele é quem para falar assim com você é isso mesmo fala mais alto Jesus entra aqui para dizer repreende isso hoje acaba com isso hoje se submeta se humilhe Deus sabe o que está fazendo ele não perdeu o controle da sua história se você adolescente entrou aqui nessa condição eu quero orar por você satanás não vai acabar com a sua vida satanás não vai destruir você Camp Brasil congresso de adolescentes da AD Perus AD Perus desde 1947 abençoando o Brasil o Brasil